E aí galera, beleza? Estou gravando esse vídeo a pedido de um inscrito e ele perguntou pra mim Wendell, posso usar Militech condicionador de metais no motor recém-redificado? E hoje eu tô trazendo esse vídeo aqui pra vocês e alertando a todos pra não cometer esse erro de forma alguma. Eu vou usar aqui o meu motor como base de explicação, certo? Eu tenho aqui um condicionador de metais e é o seguinte pessoal, pra você que vai, retirar o motor da retífica, não é recomendado você usar o Militech pelo seguinte fato. E antes pessoal, quero pedir pra vocês se inscrever no canal, caprichar no like, que a maioria das pessoas assiste e nem se inscreve. Dá uma força pra nós aí. Então é o seguinte ó, quando você tira o motor da retífica, todas as peças internas dele, elas são novas. E essas peças quando são novas, elas precisam se ajustarem. Então ela vai gerar um maior atrito, essas peças. E pra amaciar de forma correta, você só pode usar o óleo lubrificante que o manual exige pra você. No caso, o que o fabricante do veículo determina. A partir do momento que você colocar aqui um condicionador de metais, você vai atrapalhar esse atrito interno que é o ajuste das peças. E quando você atrapalha esse atrito interno, o seu motor pode não amaciar do jeito que ele deveria ser amaciado, certo? Então, o meu conselho é o seguinte, tirou o motor da retífica, roda os primeiros mil quilômetros com o veículo, retira todo o óleo do cárter, você tem que fazer a primeira troca de óleo com mil quilômetros, troca óleo e filtro, porque esses primeiros mil quilômetros, eles geram mais atrito entre as peças e essas peças, elas geram nem malha que vai lá pro fundo do cárter. Primeira troca de óleo com mil quilômetros, troca de segurança efetuada. Rode pelo menos com o seu motor, para que ele esteja 100% amaciado, 10 mil quilômetros. Depois de 10 mil quilômetros, seu motor vai estar totalmente amaciado, aí sim é a hora que é mais recomendável você usar o Militec ou qualquer outro condicionador de metais, certo? Antes não, pessoal. Então, esse é o vídeo. Eu espero que te ajude e dá uma força pra nós, se inscreve no canal, capricha no like, que é muito importante sua inscrição e seu like, beleza, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.